E aí, pessoal, tudo bem? Agora eu vou corrigir com vocês a questão 39 do Caderno Amarelo de Linguagens. Somente uns tufos secos de capim e empedrados crescem na silenciosa baixada que se perde de vista. Somente uma árvore, grande e esgalhada, mas com pouquíssimas folhas, abre-se em farrapos de sombra. Único ser nas cercanias, a mulher é magra, ossuda, seu rosto está lanhado de vento. Não se vê o cabelo, coberto por um pano desidratado, mas seus olhos, a boca, a pele, tudo é de uma aridez sufocante. Ela está de pé, a seu lado está uma pedra, o sol explode. Ela estava de pé no fim do mundo, como se andasse para aquela baixada largando para trás suas noções de si mesma. Não tem retratos na memória. Desapossada e despojada, não se abate em autoacusações e remorsos. Vive. Sua sombra somente é que lhe faz companhia. Sua sombra, que se derrama em traços grossos na areia, é que adoça como um gesto a claridade esquelética. A mulher esvaziada e mudece, se dessangra, se cristaliza, se mineraliza. Já é quase de pedra como a pedra a seu lado. Mas os traços de sua sombra caminham. E, tornando-se mais longos e finos, esticam-se para os farrapos de sombra da ossatura da árvore com os quais se entrelaçam. Bom, esse texto é bem denso e tem algumas palavrinhas que a gente pode ver o significado antes de ver o sentido desse trecho. Ali no primeiro parágrafo a gente tem cercanias, único ser nas cercanias. Cercanias seria proximidades na região, então ela seria a única pessoa naquela região. Depois, a gente tem duas palavrinhas que têm um significado bem próximo, tá? Desapossada e despojada. Desapossada é uma pessoa que não tem posses, né? E uma pessoa despojada é uma pessoa que foi roubada de suas posses. Então, as posses dela foram roubadas. Então, ela não tem e foi roubada, enfim, por assim dizer. Depois, no último parágrafo, a gente tem dessangra. Desangra seria uma pessoa sem nada já, quase vazia, paralisada, assim. Porque não tem mais sangue correndo por ela. E ali o se cristaliza, se mineraliza, é um uso que o autor faz para mostrar o quão parada ela está, né? Porque cristalizar é um processo de deixar mais firme, de deixar durinho. E se mineralizar é de se tornar um mineral. Ou seja, ela está encostada nessa pedra de uma forma que parece que ela está tanto tempo parada que ela está se tornando parte desse processo, né? E é justamente disso que fala esse trecho. Dessa falta de esperança, dessa solidão. E que o autor vai usando esses termos que parece que ele não está falando necessariamente dela, mas do lugar onde ela está e relacionando o quão sozinha ela está ali, né? Então, o enunciado diz o seguinte. Na apresentação da paisagem e da personagem, o narrador estabelece uma correlação de sentidos em que esses elementos se entrelaçam. Nesse processo, a condição humana configura-se. Então, é justamente em relação a essa análise que a gente fez que a questão pede. A relação da paisagem e da personagem. Como o autor entrelaça a personagem e a paisagem? Letra A. Amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Amalgamada é misturada. Então, misturada pelo processo que é comum. Tanto o processo de desertificação dos ambientes, das regiões, e o processo de solidão. Então, sim, tem essa relação. Essa naturalidade nesses processos é apresentada, sim, nesse texto. Letra B. Fortalecida pela adversidade extensiva à terra e aos seres vivos. Ela não parece estar sendo fortalecida. Na verdade, parece que ela está cada vez mais sozinha a cada trecho do texto, né? Então, é difícil perceber esse fortalecimento da personagem e esse fortalecimento da paisagem que ela está inserida. Letra C. Redimensionada pela intensidade da luz e da exuberância local. Até pode vir esse tipo de interpretação em função ali do último trecho, que fala que os traços da sombra dela caminham e se tornam mais longos e finos, esticando-se para os farrapos da sombra da forma da árvore, se entrelaçando. Mas essa questão não parece estar valorizando o local, não parece ser um local exuberante, mas, na verdade, um lugar que também está morrendo como ela, que está tão sozinho como ela, né? Letra D. Imersa num drama existencial de identidade e de origem. Não. Eu acho que a paisagem e a personalidade dela não estão imersas nesse drama existencial, porque a paisagem não tem esse drama existencial. Ela até pode ter, mas a paisagem não. E a gente precisa aqui fazer a relação entre paisagem e personagem. Letra E. Imobilizada pela escassez e pela opressão do ambiente. Também não, porque a gente precisa, de novo, fazer a relação entre o ambiente e a personagem. E ela pode até estar imobilizada, mas o ambiente não tem nada a ver com isso. Certo? Por isso, a resposta correta da questão 39 é a letra A. Amalgamada pelo processo comum de desertificação e de solidão. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês com a questão 39. Não me esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí 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 E aí